Então, boa tarde para os estudantes. Primeiramente, peço desculpas, pois na última semana eu tive um problema, e depois teve um problema de comunicação, e finalmente a aula da sexta passada, que ia ser remarcada na segunda, finalmente não foi feita, mas tudo bom. Então, deixei a lista, a primeira lista no Classroom, para ser entregue na sexta da próxima semana. São exercícios do Livro do Mascoleu, capítulo 3. Eu disponibilizei também no Classroom, eu disponibilizei um material adicional nesta parte da teoria das firmas, que é um material da FGV, um material bem bom, realmente um material que vale bastante a pena, e que complementa bastante o que nós vamos fazer, ou o que nós temos feito com o Mascoleu. Então, beleza, hoje vamos continuar, hoje vamos continuar com a parte da teoria das firmas, e a gente começou uma pequena introdução da teoria das firmas na aula passada, e hoje vamos aprofundar em várias ideias, vários conceitos, respeito desta parte da teoria das firmas. Então, beleza, na aula passada a gente chegou a falar que é basicamente o conjunto de possibilidades de produção, nós sabemos, nós falamos que nós temos um subconjunto de GL, basicamente, onde nós temos dois tipos de VEMs. se o VEM é positivo, ele é considerado um produto, se ele é negativo, ele vai ser um insumo, tá? Basicamente, como a gente viu, a gente viu, não tem muito sentido ficar com um vetor que seja totalmente positivo, porque quer dizer que a gente tem produção danada. Então, é isso aqui que a gente falou um pouco da, na última aula, hoje vamos falar de algumas propriedades desejáveis do conjunto, tá? Que são as propriedades do conjunto Y, que são desejáveis, não quer dizer que todo conjunto de produção satisfaz estas propriedades, o que quer dizer é que é desejável, ou os conjuntos de produção podem ser que satisfazam alguma daquelas propriedades, tá? A primeira propriedade que nós temos está aqui, basicamente Y, ele não vacia, então, pelo menos a gente espera que a produção, pelo menos tenha algum plano de produção, beleza? O segundo, que este aqui é super importante, aquele conjunto é fechado. Y é fechado, então, quer dizer que o limite de uma sequência de planos de produção viáveis é também viável. Então, basicamente, o que nós teríamos é o seguinte, nós temos uma situação assim, vamos imaginar que este aqui é o nosso conjunto de produção, beleza? E, basicamente, o fato de que ele seja fechado, quer dizer que se vocês têm uma sequência de produções, de conjuntos de produção que você pode fazer, o limite de todos aqueles pontinhos, o limite também, ele faz parte daquele conjunto. Basicamente, essa propriedade de ser fechado vai ser fundamental para, como eu falei para vocês, nós vamos criar o problema de minimização de custo. De algum jeito, nós vamos precisar garantir que aquele problema tenha solução, pelo menos que seja fechado, é uma das propriedades essenciais para poder fazer isso, tá? Então, nós temos essa primeira propriedade, aquele Y é fechado. Seguinte propriedade, que se chama free disposal, ou propriedade de livre descarte, basicamente diz, se Y está no conjunto de produção, e nós temos algum Y linha menor ou igual, basicamente, que está embaixo daquele Y, então, Y linha faz parte de Y. Então, basicamente, o desenho, desenho dessa propriedade aqui é uma coisa assim, mais ou menos. Nós temos, imagina, nós temos aqui o nosso conjunto, vamos imaginar que esse é o nosso conjunto, e vamos imaginar que o nosso conjunto é assim, e assim. Este aqui é o nosso conjunto. Este aqui é o nosso conjunto de produção. Este conjunto tem a seguinte propriedade, imagina que vocês têm este pontinho Y aqui, beleza? O que fala free disposal, ou aquele descarte livre, é que qualquer ponto que fica embaixo dele, então, basicamente, que fica nesta região, aqui, faz parte. Por exemplo, esse conjunto aí não satisfaz free disposal. Então, free disposal, se vocês têm um pontinho, vocês deveriam ter todos os pontinhos que ficam para baixo, tá? Todos eles vão ficar, toda esta região vai ser parte, tá? Então, neste caso, este conjunto aqui, que eu mostrei, não satisfaz free disposal. Beleza? E o que nós teríamos, o que nós teríamos, é justamente, neste caso, para cada pontinho, se eu fizer tudo o que fica embaixo dele, é também, parte da, de uma possibilidade de produção. Então, basicamente, olha que qualquer pontinho que fica embaixo dele, é um ponto claramente pior, porque é basicamente um ponto no qual a quantidade de insumo requerido é menor e a quantidade de produto também é menor. Então, basicamente, é um ponto mais ineficiente, tá? Então, o livro de Descartes diz, basicamente, não tem, o produtor pode ser tão ineficiente quanto ele quiser. Só que é claro que ele é, um produtor não vai querer ser ineficiente. No free launch, basicamente, é impossível, nessa propriedade, nós estamos falando que Y, a interseção de Y com R e L mais, está contido em zero. Beleza? Então, vamos considerar que vacio, é claro que vacio está contido em zero. Então, basicamente, aquele no free launch diz que é impossível produzir danado. Aquele desenho que a gente fez na última aula, olha aqui, nós temos esta região, na qual Y, nesta regiãozinha, Y, interseção R, L mais, L é diferente de vacio. E, basicamente, isso que está mostrando que, aqui, tem uma região onde você pode produzir danado. Então, no free launch, ou, em geral, vocês vão ter uma coisa deste tipo, ou, vocês poderiam ter uma coisa deste tipo também. Por exemplo, assim. De repente, ele não necessariamente tem que olha aqui, que tem um zero, mas, de repente, a produção, poderia ter aqui também uma região onde não tem produção. Então, de repente, isso também pode acontecer. O produtor, por alguma razão, não tem como produzir zero. de algum jeito. Este aqui, este aqui, é o que nós chamaríamos que tem uma possibilidade de inação. Imagina, vocês têm uma firma que tem uma possibilidade de produzir nada. É possível. Nesta segunda firma, esta firma não tem possibilidade de não produzir. Tem que produzir. porque o zero não é uma possibilidade para eles. Então, tipo assim, um exemplo. Imagina, um exemplo claro é o petróleo. quando vocês têm petróleo, tem um poço petroleiro ou tem produção de petróleo, tentar cerrar a produção de petróleo é extremamente caro. De fato, aconteceu nos comecinhos da pandemia, como a demanda de petróleo caiu tanto, tanto, tanto. entrou uma questão. Ninguém sabia o que fazer com a produção de petróleo. Continuar produzindo o petróleo ou começar a vender o petróleo cada vez mais barato e começar a, tipo, almacenar aquele petróleo em algum lugar. O que aconteceu? Chegou um ponto no qual os contratos futuros de de petróleo começaram a cair tanto, tanto, tanto que o preço do petróleo ficou negativo. Eu acho que, de repente, vocês sabem, isso aconteceu há dois anos. E justamente mostra a possibilidade de inação. Era impossível não produzir, porque o que acontece quando um poço petroleiro chega na inação? Fazer com que ele produza de novo é super, extremamente difícil. então, tem casos, tem casos, por exemplo, tem muitos casos onde é impossível simplesmente você dizer, eu não vou produzir. Às vezes, mesmo que você não queira produzir, tem que produzir. Então, este aqui é um caso, por exemplo, este desenho aqui está mostrando que não tem possibilidade de inação, que é justamente este último caso, que é zero pertenece ao Y, que é a firma pode deixar de operar sem encorrer em custos. Então, como eu falei para vocês, tem firmas para as quais é possível simplesmente não produzir e tem algumas firmas para as quais não deixar de operar e encorrer com custos, então vai ficar um desenho parecido com este aqui. Beleza? Eu tenho aqui uma ideia, não sei se se aplica aqui, mas, digamos, se eu sou uma empresa de petróleo e eu só tenho um CNPJ hoje, mas eu juro que eu vou fazer petróleo algum dia, se eu quiser não produzir nada, não me custa nada, mas a partir do momento que eu tiver uma plataforma, vai me passar a custar. Exatamente. Então, essa função Y, essa curva Y muda com o tempo e isso pode entrar dentro do modelo? Então, exatamente, por enquanto, e neste curso, neste curso de micro, estamos supondo para este curso que nada está mudando no tempo, tudo fica igual, tá? Se, a verdade nós vamos ver algumas coisinhas de economias com vários períodos de tempo. Então, no período um tem umas características, no segundo período tem algumas características diferentes. Vamos ver só um pouquinho. Nós não vamos chegar a aprofundar tipo economia dinâmica ou fazer uma análise de mais períodos de tempo, mas dá para fazer modelos onde em um período de tempo tem umas características características e no segundo período de tempo é diferente, tá? Então, onde, por exemplo, olha aí, que isso que você estava perguntando, que no primeiro período de tempo tem umas características, mas depois que você tem uma plataforma tem outras, tudo isso dá para modelar, tudo dá para modelar. Só que neste curso nós vamos ver um pouquinho, não faz parte do foco principal do curso, tá? Beleza. Outras propriedades importantes são a irreversibilidade, esta propriedade aqui, que não consegue reverter produto em insumo, tá? A irreversibilidade imagina um processo químico, processo físico, qualquer coisa, no qual você consegue a partir das peças produzir algo, mas a partir daquilo que você chegou a produzir não consegue voltar, tá? Basicamente a irreversibilidade tem, por exemplo, tem alguns casos onde, vou mostrar aqui, imagina, temos esta aqui, vamos imaginar que é assim, beleza, imagina que nós temos este plano produtivo, ou vamos deixar o campo um plano produtivo da fronteira, este aqui é y, y, Menos y é este aqui, e olha, este, este desenho aqui mostra, é um desenho com irreversibilidade, porque basicamente nós temos que aqui ficam nossas possibilidades produtivas, e menos y ficou fora, tá? ele aqui não tem irreversibilidade, tá? Então, se os produtos não podem, porque basicamente o que está acontecendo aqui é que todos os produtos agora são insumos e todos os insumos agora são produtos, se você não consegue fazer aquela troca, não é irreversível, tá? A aditividade, aditividade ou livre-entrada, se y pertence a y e nós temos que y' pertence também a y, então y mais y' também faz parte do y, então basicamente imagina o seguinte, tá? De repente, imagina, temos aqui nosso conjunto, vamos imaginar que este é nosso conjunto, temos aqui y temos aqui y' beleza? Se eu fizer a soma de esses dois vectores, vai ficar aqui, vamos chamar este, poderia ser nosso, aqui é y' mas y' então, se satisfaz aditividade, a curva deveria ficar aqui por cima, se não satisfaz aditividade, poderia ser que fica assim, beleza? A aditividade, a intuição da aditividade é, se eu consigo a partir, imagina que este y, este y, vamos imaginar que faz as duas partes, y input, y output, beleza? e este y' 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 output, se a gente fizer a suma deles dois, nós teríamos y' input, y' input más y' 0, y' output, no 0, output. Olha que esta aqui é a soma, então, basicamente, o que diz? Se eu consigo producir com y' i ou y' o, ou com este y' input, este y' output, e com y' input, eu consigo fazer o y' output, então, se eu sumar todos os inputs, eu conseguiria sumar todos os outputs, essa é a aditividade, nem sempre é possível, porque, de repente, imagina assim, vocês trabalham em uma fábrica que tem uma certa capacidade máxima, então, imagina que, e, de repente, esta quantidade de input é bem maior do que a capacidade da fábrica que você tem, então, não tem como produzir exatamente o mesmo, então, de repente, produzir mais, não, este aqui, de repente, não, é impossível de atingir, tá? Poderia acontecer. Isso parece que cria alguma característica interessante na cor, dá para majorar, parece que ele vai, porque ele vai para o inquilino, porque nunca vai convergir, porque se convergisse, iria cair fora, da coisa, mas seria expansial, não sei o que, não? De fato, de fato, isso aí, isso aí, basicamente, tem algumas, alguma questão, sim, em relação com a geometria, a verdade, isso meio que, vai ter um cone, então, tem um, meio que, assim, se você tiver, basicamente, uma coisa assim, uma coisa assim, mas, olha, que ela, aqui, fica, ela, ela não contém cone nenhum, imagina aqui, para qualquer cone que você diseñar, cone, imagina, uma coisa assim, beleza, tem aquele cone, olha, ele aqui, de repente, ele não fica contido por cone nenhum, basicamente, aqui, se vocês consideram, este, vetor aqui, e de repente, é, um vetor, aqui, parecido, a soma deles, dois, vai ficar aqui, de fora, então, basicamente, a questão é, para que isso aconteça, em certo sentido, ele deveria, aquela, aquela curva, deveria ser como um cone, uma coisa assim, na verdade, aquela ideia, de, de aditividade, e de fato, combinado com, o que a gente vai falar, dos retornos à escala, tem muito a ver com cones, nesta parte do curso, nós vamos falar, com, dos cones, que contemos, os conjuntos Y, então, vamos aqui, com retornos, de escala, então, nós vamos chamar, temos três tipos, de retornos de escala, retornos, não crescentes, de escala, então, basicamente, se Y, pertence, a, Y maiúsculo, ao conjunto, de produção, alfa, vezes Y, pertence, para todo, alfa, em 0,1, então, a tecnologia, é divisível, não decrescente, é, se alfa, se isto aqui, é válido, para todo alfa, maior ou igual do que 1, que se chama, uma tecnologia, replicável, replicável, e constante, é, é uma tecnologia, replicável, e divisível, que é basicamente, é para todo alfa positivo, vamos fazer aqui os, o, o, o desenho, do que está acontecendo, basicamente, nós teríamos aqui, e, de novo, imagina, este aqui, é de novo, nosso conjunto de produção, beleza, vamos pegar aqui, um y, olha, que para este diseño, que nós temos aqui, este é y, eu consigo produzir, 30% de y, sim, consigo produzir, 50% de y, sim, consigo produzir, o número do y, não, então, este aqui, é um exemplo, de um que, ele é, divisível, divisível, e ele, não, ele não é, replicável, basicamente, eu consigo, dividir ele, em porções, mas eu não consigo, replicar ele, tá, ele é divisível, mas não, replicável, replicável, beleza, então, é divisível, mas não é replicável, para que seja, vamos fazer aqui, outro desenho, uma coisa assim, que esteja aqui, nosso conjunto de produção, então, imagina que, o y ficou aqui, ele é, ao contrário, ele, não é, divisível, e ele, é replicável, de novo, isto tem muito a ver, com a geometria, olha como isto aqui, é côncavo, e olha como esta, parte aqui, é convexa, beleza, então, e para que, seja, as duas coisas, teria que ser, linear, basicamente, por exemplo, uma coisa assim, beleza, então, nós teríamos, os, os diferentes, exemplos, destas propriedades, beleza, desde o ponto de vista, muitas das firmas, às vezes, como é um gráfico geral, deste tipo de, de, de firmas, normalmente, para valores, grandes de produção, é divisível, não é replicável, porque, basicamente, quanto você quer produzir mais, é mais, é mais caro, é mais difícil, em certo sentido, uma coisa, e de fato, um tipo de desenho, que poderia acontecer, bastante, uma coisa assim, que, para valores, para valores, pequenos, é mais ou menos, ele é convexo, então, basicamente, no comecinho, você consegue replicar, imagina um poço, você tem um, uma plataforma petroleira, quando você começa, cada vez mais fácil, você começa aquela plataforma, e, difícil, é, começar com a plataforma, depois que você montar a plataforma, você, consegue produzir um litro, se consegue produzir um litro, consegue produzir dois, muitos, muitos, uma grande quantidade, conforme, vai aumentando, e, aquela plataforma, está chegando no limite, se você quer produzir mais, é mais custoso, então, isso aqui, vai ser um pouco mais côncavo, então, basicamente, mais para frente, ela, vai ser difícil, realmente, replicar, então, poderia acontecer, que um plano inicial, também, pode acontecer, que um plano inicial, é replicável, até certo ponto, e depois, não é mais, tá, isso pode acontecer, beleza, nós temos aquelas propriedades, temos aquelas propriedades, do conjunto Y, e, basicamente, aquele conjunto, como a gente, falou, na última aula, ela pode ser, escrito, por meio, de uma função, que se chama, função de transformação, aquela função de transformação, em geral, a gente descreve, o conjunto Y, como, o contorno, inferior, daquela função, f de Y, menor, igual, do que zero, e, f de Y, igual a zero, se chama, a fronteira de transformação, nós temos, isso aqui, denotamos, por que, o nível de produção, dos produtos, dos M produtos, e, vamos denotar, pela letra C, os insumos, tá, então, em geral, Simplesmente, para fechar, esta primeira parte, para simplificar, um pouco, aquele análise, bem, poderia ser, que às vezes, um produto, seja insumo, ou, em alguns casos, ele poderia ser, o insumo, o produto, só que, para que aquele análise, seja, mais, simples, e, a gente, consiga dar, um sentido, a gente, basicamente, considerar, um vetor, de produção, Y, basicamente, como se fosse, um vetor, C, Q, então, onde C, vão ser, os insumos, e Q, vão ser, os produtos, então, vamos supor, basicamente, que tem, vamos, nos concentrar, no caso, onde a gente, tem uma, separação, bem clara, eles, aqui, vão ser, todos os produtos, todos eles, vão ser, insumos, os insumos, a gente, sabe, que eles, estão, em, em, menos, R, L, mais, e os produtos, R, L, mais, beleza? então, então, basicamente, nós temos, isso aqui, que acontece, ou, de um jeito, bem parecido, a gente poderia considerar, menos C, que, beleza? Então, nós temos, aqueles, insumos, nós temos, os produtos, nós vamos, a chamar, uma tecnologia, com um único produto, é, basicamente, uma, na qual, a gente tem, todos eles, são, inputs, todos eles, são insumos, e nós temos, só um output, beleza? Então, basicamente, o que vai acontecer, é o seguinte, vamos imaginar, estamos com, isso aqui, basicamente, nós temos, que esta fronteira, nós sabemos, que esta é, a fronteira, F, de Y, menor ou igual, do que 0, nós sabemos, que se estamos, na fronteira, nesta região, aqui da fronteira, justamente, F, de Y, exatamente, igual, com 0, beleza? E, basicamente, se nós estamos, considerando, um caso, de um produto só, de um único produto, nós teríamos, que o nosso, conjunto, como, como está descrito, nós temos, que, o nosso conjunto, Y, está dado, por, menos, C1, até, menos, CL, com Y, tal, que, basicamente, Q, menos, F, de C, é, menor ou, igual, do que 0. Esta F, então, imagina, imagina, que a nossa, F, de Y, a nossa, F, de Y, nós conseguimos, escrever, como, Q, menos, F, de C, então, basicamente, a F, a F, vai ser uma função, que vai dizer, é, é, uma função dos inputs, e, ela me diz, qual é a quantidade, de output, que eu consigo fazer, com aquele input, beleza? Então, basicamente, se nós temos, F, de Y, igual, com 0, é, porque, basicamente, F, de C, é, exatamente, igual a Q, então, esta função, F, no fundo, vai ser, a função, que vai dizer, a partir, do input, qual é a quantidade, de produto, de output, que é possível, produzir, beleza? Então, nesse caso, nesse caso, a gente pode, imaginar, basicamente, como, nós temos, um eixo, aqui, que é o eixo C, nós temos aqui, que é o eixo Q, e nós temos, basicamente, F, de C, então, basicamente, esta função, esta função, F, de C, vai dizer, qual é a quantidade, de produto, a partir, do que? E, daqui, nós teríamos, daqui para baixo, beleza? Então, é isso. isso, e no caso, o que é que a gente tiver, só um produto, é parte do análise, então, caso que a gente tiver, um só produto, este aqui, vai ser uma escala, mas, poderia ser, uma função vectorial, também, tipo, se tem vários outputs, só que, para fazer a análise, vale a pena, a gente, concentrar-se com um só, porque tem muitas propriedades, pensar, realmente, tem muitas propriedades, geométricas, que dá para ver, com um produto só, só que poderia ser, definido em geral. o F, o F pequeno, ele é a borda, é isso? Porque, o que é o F, o F, ele vai, o F, beleza, vale a pena escrever, aquele F, olha, aquele F, vamos supor assim, vamos supor que o nosso Y, pertenece a R, ou está contido, em R, L, I, mais, O, basicamente, a quantidade, as dimensões dos inputs, mas, a dimensão dos outputs, beleza? Então, basicamente, um, Y, a gente, olha, como sendo, menos C, que, onde ele, faz parte, de R, I, e ele faz parte, de R, de R, O, tá? Beleza, agora, F, aquele F maiúsculo, ele vai ser uma função, de R, I, O, e mais O, nos reais, beleza? Então, nós teríamos que, esta função, basicamente, aquela, aquela, aquela F, basicamente, é uma, uma função, que, ela vai nos números reais, pega, tudo, ele, considera, tanto L, como L, beleza? se nós, se nós, fizermos, o F, o F, o F, o F, beleza? Ele, realmente, seria, uma função, de R, I, para R, O, basicamente, ele diz, a partir, de uma quantidade, de insumos, qual é a quantidade, de produto, que, que, consiga produzir, em cada um, dos níveis, tá? e, no caso, que a gente tem, só um, um produto, este, é R, é R, beleza? Esse aqui? Basicamente, basicamente, imagina, é, 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 basicamente, uma forma, você poderia pensar, que é uma forma, de descrever, basicamente, é, aqui, basicamente, vocês tem, aqui, um conjunto, conjunto, um subconjunto, de R e L, tá? Um subconjunto, e, aquele subconjunto, é, beleza, ele contém, tudo isso aqui, imagina, vamos dar, um exemplinho, assim, tipo, em R2, de outra coisa, imagina, que vocês tem, F, de X, Y, como sendo, X, quadrado, mais, Y, quadrado, menos, 4, beleza? Então, esta função aqui, esta função, esta é uma função, que é, de R2, para R, tá? Se eu falo, que F, de X, Y, é menor ou igual, do que 0, esta é a gráfica de que? de um círculo de rádio 2, beleza? Então, basicamente, o que isto está dando, é, uma representação desta região, que está ficando, a partir de uma função, em duas variáveis, só que, eu também poderia falar, tipo assim, o Y, é a raiz positiva, de 4, menos, X quadrado, que é outra coisa, tá? Esta aqui, é uma função, que está integrando, todo, e, basicamente, e, eu poderia pensar, se é, é uma função, dependendo do, do, do nível, que eu estou considerando, está, basicamente, olhando as curvas de nível, desta função. Agora, se eu considerar, Y, sendo isto, basicamente, ele está, fazendo a mesma coisa, pelo menos, a parte positiva, beleza, só que aqui, estamos considerando, uma função, de R, que está relacionando, estas variáveis, tá? Fica claro? Então, esta função, F maiúsculo, basicamente, é uma função, esta função, basicamente, está dizendo, é uma relação, que existe, entre, os inputs, e os outputs, é uma relação, abstrata, uma relação qualquer, que, basicamente, vai definir, que a região, é aquela região, que fica menor, igual do que zero. Então, simplesmente, todos os pontos, que satisfazem, aquela relação, abstrata, que fica, embaixo, de, de, aquela curva de nível. Ah, que vai ser, entendi, vai definir, a família, de, de funções, que poderiam ter, a F, a F, ela vai ser, sempre a volta, a F, o que é? Ah, vai definir, uma família, a F, ela vai dizer, onde é que é essa, essa, mais, não, porque este aqui, também define a, a borda, porque, de fato, a borda, que a gente tem o interesse, essa borda, olha, a função F, aqui vamos, basicamente, neste mesmo gráfico, olha o que, o que está acontecendo, vamos imaginar, que nós temos aqui, R, I, R, R, beleza, e, basicamente, se eu, fizerem um gráfico aqui, por exemplo, este gráfico aqui, basicamente, é de uma função F, que está indo de R, para R, 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 beleza, só que ele, eu também poderia pensar, que ele é uma curva de nível, de uma função f que vai de r i mais r o aos reais. Basicamente, esta aqui, esta mesma função, basicamente, exatamente a mesma função, eu poderia pensar como sendo uma, esta aqui é uma curva de nível de f. Sim? Basicamente, esta aqui é uma curva de nível. De fato, aquela tem muitas curvas de nível e todas elas são a função f. A função f é tudo, todas as curvas de nível. E tem um nível especial que é o nível 0 que é quando é 0 que é justamente aquela fronteira que a gente chama aquela fronteira de transformação. Beleza? Valeu. Então, nós temos isso aqui e basicamente basicamente nós temos uma tecnologia com um único produto descrita pela função f de c sendo este conjunto de produção basicamente a quantidade menos este fzinho que a gente já falou bastante a quantidade de produto que a gente consegue produzir a partir da quantidade de insumos dado pelo c e denotamos aqui basicamente nós poderíamos nós poderíamos denotar o consumo de insumos o conjunto de insumos por ver de que que é basicamente o conjunto de insumos é considerar a projeção basicamente a projeção ou considerar os insumos tais que são aquela quantidade de insumos tem uma capacidade de produzir uma certa quantidade de que beleza? Então, beleza nós sabemos e já nós temos falado em vários momentos de conjuntos que são convexos a gente fala que um conjunto de produção é convexo se a gente tem dois planos de produção a gente tem um plano de produção y e o plano de produção y então a gente consegue fazer a i alfa em 0 ou 1 a gente consegue fazer a combinação convexa deles dois basicamente se eu consigo produzir este plano e este plano eu consigo fazer 30% do primeiro mais 70% do segundo beleza? então basicamente eu consigo fazer qualquer combinação de eles dois então uma propriedade se a inação for possível a convexidade implica retornos não crescentes à escala beleza? a prova é meio que óbvia e se a inação é possível nós temos isto aqui que o conjunto y ele cruza o 0 nós temos aqui o nosso y que estamos supondo que aquele y é convexo basicamente nós pegamos um y qualquer e 0 faz parte porque ele tem uma possibilidade de inação e olha que basicamente se você fizer as combinações lineares de y com 0 qualquer combinação linear fica justamente vai ser uma combinação do tipo alfa y mais 1 menos alfa 0 que é alfa y e que basicamente está dizendo que são todas as proporções respeito deste y mas é preciso que passe por 0 e nós sabemos também que se um conjunto de produção é convexo então implica que o conjunto de requerimento de insumo é também convexo beleza então basicamente no fundo no fundo no fundo está falando que se nós estamos com um conjunto convexo a projeção daquele conjunto em uma das dimensões que vai ser a dimensão dos insumos vai ser um conjunto convexo a prova é bem simples vamos ler aqui rapidinho se y é um conjunto convexo então nós sabemos que se nós pegamos dois pontos qualquer então a combinação linear deles dois faz parte de y beleza então quer dizer que basicamente se nós consideramos únicamente esta parte aqui a parte do requerimento ele é um requerimento possível então basicamente isto seguiria como cada um deles está em aquele conjunto VDQ nós estaríamos de aqui nós chegaríamos a que este também seria um requerimento porque é um requerimento para esta quantidade de produção então ele também faz parte do VDQ então é uma prova meio óbvia não está dizendo muito a projeção de um conjunto convexo ele ainda é convexo o que é interessante e é aqui onde fica bem interessante um conjunto de requerimento de insumo convexo é equivalente a uma função de produção quase côncava beleza então basicamente esta é uma propriedade bem importante se o nosso conjunto de requerimento de insumo é convexo então a função de produção ela é quase côncava então justamente o que nós vamos dizer é o seguinte seja VDQ basicamente nós definimos como o conjunto do C tal que F de C é maior ou igual do que Q então dado um certo nível de produção eu vou procurar dado um certo nível Q de produção eu vou olhar aqui quais que são exatamente os C tais que F de C é maior ou igual do que Q beleza isso é exatamente o conjunto de contorno superior de F de C sim porque basicamente aqui estou olhando como a minha função é F de C menos Q basicamente estou olhando o conjunto de contorno superior mas a função o que nós temos é se a função é quase côncava este conjunto vai ficar convexo e basicamente sim uma função quase côncava se somente tem um conjunto de contorno superior convexo então basicamente nós temos esta propriedade a segunda propriedade se Y é um cone convexo então como estava falando para vocês esta propriedade dos cones é super importante se Y Y' pertence a Y implica que Alpha vezes Y mais Beta vezes Y' pertence a Y beleza esta propriedade surge da hipótesis conjunta de convexidade e retornos constantes a escala então basicamente o que acontece com um cone convexo um cone convexo é quase um espaço vectorial ou seja que um cone se em álgebra lineal nós temos que um espaço vectorial temos a seguinte propriedade se eu tenho o vector X e o vector Y e eu fizer a combinação Alpha X mais Beta Y ele pertence a vamos chamar o espaço S para qualquer Alpha e Beta Alpha e Beta que pertencem aos números reais qualquer um beleza então a geometria de um espaço vectorial se vocês lembram eles são tipo planos ou vocês poderiam imaginar uma coisa assim então tem aquele subespaço vectorial ou aquele subespaço vectorial satisfaz aquela propriedade que se vocês tem dois vector qualquer combinação linear deles positiva ou negativa ou qualquer coisa qualquer combinação faz parte do conjunto agora o que acontece se eu me restringe para Alpha positivo e Vepta positivo não é mais um espaço vectorial não é mais um espaço vectorial o que vai ser é o que se chama um cone que é basicamente olha se vocês tem dois vector beleza então o que vai acontecer é que eles vão definir todas as combinações positivas positivas de eles são o que fica em volta deles dois é por isso que se chama um cone se eu restringe alfa positivo e Vepta positivo chegamos a essa propriedade se ainda mais eu restringe que é alfa em 0 1 e Vepta exatamente igual ao menos alfa nós temos a convexidade então basicamente é como diferentes escalas subespaço cone convexo neste caso quando eu restringo a propriedade para isto é a propriedade de convexidade então é isso que os cones convexos também vão ser o que estamos falando vão ser conjuntos de produção nos quais temos convexidade e retornos constantes à escala aqui esta 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 proposição bem importante proposição uma tecnologia com único produto y é convexo se somente se a função de produção f de c é côncavo então o desenho do que está acontecendo é o seguinte vamos supor estamos com uma tecnologia de um único produto e nós sabemos que isto que fica cá embaixo que é o nosso y aquele conjunto y ele é definido basicamente como os pontos que menos f de c menor ou igual do que cero os pontos da forma menos menos de que beleza então o que estamos dizendo este conjunto y que fica aqui embaixo ele é convexo si somente si esta função olha que a fronteira esta fronteira que fica aqui esta fronteira é f que é igual a f de c esta fronteira este conjunto y ele é convexo si somente si esta f é uma função côncava olha como que se ele for convexo por exemplo se desenho aqui se aquela função fosse convexa seria uma coisa assim e olha que fica aqui embaixo não é convexo porque vocês poderiam pegar um pontinho aqui um pontinho aqui e ficaria fora do conjunto então realmente aquela aquela concavidade faz o fato aquela concavidade faz com que isso que fica aqui embaixo vai ser um conjunto convexo e é basicamente o que nós vamos ver nessa prova a prova é bem simples mas uma definição uma definição de um conjunto e côncavo uma função côncava uma função côncava se somente o contorno inferior ou o o o o conjunto si o gráfico como é que se chama aquele conjunto inferior conjunto inferior é convexo e é convexo se somente si o conjunto superior é convexo então basicamente é uma função ela é côncava tipo um logaritmo qualquer coisa se aquele conjunto que fica embaixo de ela é um conjunto convexo e um conjunto é convexo se somente se o que fica em cima de ele é convexo então basicamente isso que a gente está falando aqui a definição côncavo conjunto inferior é convexo é basicamente isso aqui e a prova é basicamente isso a prova vamos fazer rapidinho esta prova uma prova de um minutinho vamos provar que y é convexo então se a gente pega dois vamos imaginar que nós pegamos dois insumos tá c e c linha são dois insumos e alfa em 0 1 beleza então nós temos aqui que menos c f dc então olha que este aqui com a quantidade de insumos c deu para produzir f dc ele claramente é um ponto de y porque basicamente com esta produção eu consegui isto aqui que faz parte do conjunto produtivo e analogamente menos c linha f dc linha também pertence a y e aqui pela convexidade como ele como nós vamos fazer aqui ah não aqui aqui está dado aqui aqui está dado se aqui a prova é se y é convexo então a função de produção é côncava então aqui a hipótese é y é convexo então aqui basicamente a combinação convexa de eles dois faz parte do y então olha que aqui está a primeira parte da combinação convexa e a segunda parte da combinação convexa e finalmente olha esta parte aqui esta parte aqui é essa parte importante uma função é se ele faz parte de y e nós temos este nível de produção este nível de insumos então basicamente pela definição do y este ponto que é um ponto factível tem que estar embaixo de f deste aqui sim porque basicamente a definição do conjunto y é que são todos os pontos este aqui é o nosso ponto este aqui é o nosso ponto que são todos os pontos que menor ou igual do que f de c então este é o nosso ponto que é menor ou igual do que f do nosso insumo e isso aqui é a definição de concavidade beleza então fechou e agora se f é côncavo é basicamente escrever a prova no sentido contrário nós pegamos dois pontinhos tal que que é menor igual que f de c e que linha é menor igual que f de c linha a gente faz a combinação linear a combinação del com ele fica embaixo da combinação del com ele beleza pela concavidade a definição de l aqui é menor igual esta expressão que a gente tem aqui que é esta mesma expressão aqui é menor igual que f da combinação linear esta é a definição de concavidade então nós chegaríamos a que esta desigualdade aqui a gente pode reemplazar esta aqui por esta expressão aqui então basicamente nós chegaríamos a isto aqui e isto não é mais do que do que do que a gente ter esta quantidade de produção beleza que tudo isto aqui faz parte do y que basicamente esta quantidade aqui e isto que ficou aqui adentro faz parte de y e basicamente o nosso y fica convexo é meio que óbvio basicamente é porque basicamente o que nós sabemos e sendo bem claros se eu estou com uma função côncava que fica embaixo não é uma função côncava é um conjunto convexo é no fundo que está falando aquela prova beleza é só isso beleza monotonicidade o conjunto de produção y é monótono se y pertence a y e nós temos y' embaixo de y então y' pertence ao nosso conjunto y tá então basicamente se temos um nível de produção e temos um nível tipo free disposal tá note que y' produz menos produto usando pelo menos todas as quantidades de insumos compradas a y tá se free disposal é permitido é razoável argumentar que se o insumo c é viável para produzir o produto que então c' seria viável para produzir que então basicamente essa monotonicidade basicamente se a gente interpreta em termos de free disposal está falando que se com uma quantidade de insumos eu conseguia produzir que com uma quantidade maior de insumos ainda vou conseguir produzir que basicamente o que está falando essa propriedade é uma tecnologia se chama regular se nós temos a seguinte propriedade então nós temos o conjunto de requerimentos de insumo que é basicamente v de que corresponde a todos os c que conseguem olha aqui aqui são todos os c que conseguem produzir a quantidade de que beleza então a gente fala de uma tecnologia regular se se satisfaz essa condição fraca de regularidade para o conjunto v de que v de que é um conjunto fechado e não vacio para tudo que maior ou igual do que cero então vamos falar só um pouquinho a mais da geometria e do sentido de aquele conjunto v de que para que fique um pouco mais claro nosso conjunto v de que que ele é igual como o c que pertence a r l menos 1 tal que eu vou escrever no sentido contrário do que a gente escreveu aqui pertence ao y então neste conjunto este conjunto tem a seguinte particularidade eu eu voto uma quantidade de que beleza então tipo tipo assim eu quero produzir não sei eu eu quero produzir tantos sanduíches eu eu vou fazer uma produção de mil sanduíches tá e se faz e fala de quantidade de pão quantidade de queijo de presunto e de por exemplo de calor necessário para produzir um sanduíche então são precisas todas essas quantidades a gente precisa pão queijo presunto presunto e uma chapa ou alguma coisa quente para fazer aquele sanduíche então dada uma certa quantidade que o nosso conjunto veja que fala de todos os c que conseguem produzir aquela quantidade que então desde o ponto se a gente tem este conjunto de produção que por exemplo é um conjunto assim e eu volto aqui uma certa quantidade que todos este aqui é nosso ve de que beleza ve de que ele está falando todas as quantidades de insumo que são que conseguem produzir aquela quantidade que olha que por exemplo se o nosso se o nosso imagina que o nosso conjunto de produção fosse diferente essa aqui imagina se a gente tiver uma coisa assim que esse é nosso conjunto de produção beleza olha que se eu pego aqui por exemplo assim se esse fosse nosso conjunto de produção assim e vamos voltar que nosso que fica aqui para cima olha que este que esta quantidade seria uma coisa aqui e depois continua tá olha que isto aqui não fica por exemplo neste conjunto ele não fica sendo uma coisa contínua que basicamente estaria falando que ele não satisfaz a condição de monoticidade tá que basicamente a gente teria que para uma certa quantidade de insumo se eu consegui produzir com esta quantidade c eu conseguiria produzir com qualquer quantidade inferior só que aqui por exemplo esta quantidade c não consegue produzir beleza esta quantidade c não conseguiria mesmo que está embaixo por causa da forma então este aqui de fato é um conjunto de produção que não satisfaz predisposal e não tem aquela condição de a ver que quando que poderia acontecer que o nosso produto de nosso conjunto de produção seja assim imagina imagina a ver em que casos a gente poderia ter uma coisa deste tipo acho que seria uma coisa bem artificial mas do tipo se tem uma quantidade grande demais imagina uma coisa assim você precisa produzir um certo produto só que para produzir aquele produto você precisa de uma certa quantidade de almacenagem e uma quantidade adicional de almacenagem você pode entrar em certos custos adicionais então se você tem uma quantidade pequena de insumo você vai conseguir produzir o que acontece se você já tem uma quantidade maior de insumo poderia chegar a um ponto no qual você não tem como receber um insumo tão grande assim porque você vai ter custos adicionais por almacenagem e você não vai conseguir produzir poderia ser que tenha uma região aqui que não mas de repente se a quantidade é tão poderia ser exatamente parece estranho mas poderia ter algum caso olha eu acreditei na minha vida que nunca ia ver um preço negativo e aconteceu tipo um preço negativo parece a coisa mais artificial de modelos da economia que tem alguns artigos de pessoas que falam de preço negativo eu achava que não tinha sentido falar de um preço negativo e aconteceu já aconteceu e a gente viu foi um fenômeno raríssimo mas teve todas as condições que fizeram com que aquele preço por exemplo do petróleo ficasse negativo dos futuros do petróleo interessante coisa que nunca tinha acontecido mas aconteceu então eu acho que mesmo alguns exemplos que não parecem tão orgânicos pode ter alguma situação onde poderia acontecer mas neste caso é isso então aquela condição de irregularidade fala que todos estes conjuntos veem de que que o nosso conjunto veem de que é este conjunto aqui a ideia é que ele seja um conjunto fechado e não vacio para qualquer que então para qualquer que quer dizer que basicamente se fosse vacio quer dizer que não tem como ser produzido então é claro que a gente pelo menos a gente quer que seja produzido e que seja fechado de novo porque tudo isto a gente espera que se tem uma certa quantidade de elementos que são que eles conseguem produzir que a gente espera que o limite de todos eles consiga também produzir que que é aquela condição de regularidade então é isso a hipótese de ser fechado é feita por razões técnicas e é justamente que se a gente tem uma sequência de insumos que pode produzir que a gente espera que a sequência converge para algum terceiro que também consiga produzir que beleza já quase para terminar a aula de hoje vamos falar de algumas representações paramétricas de tecnologias então suponha que existem várias formas de produzir que poderia ser razoável sumarizar este conjunto de insumos com um conjunto suave em muitas as aplicações só nos preocupamos com ter uma aproximação paramétrica de uma tecnologia para um determinado nível de produto e insumo então basicamente na realidade basicamente na realidade é difícil exatamente ter aquela curva então meio que a gente sabe que dá para produzir que coisas não dão para produzir e poderia ser que existe uma curva empírica ou simplesmente é a gente sabe que é aquela curva só que desde o ponto de vista paramétrico de botar uma função bonitinha e tem vários tem vários tem vários modelos de fato de fato um trabalho econométrico bem interessante encontrar formas funcionais das curvas por exemplo neste caso da tecnologia uma forma funcional clássica essa forma de Jacob Douglas que é uma forma antiga só que tem uma aplicação bem grande e que já foi testada econometricamente em diferentes contextos e que tem um sentido falar em muitas das aplicações em muitos dos modelos considerar aquela forma funcional que é basicamente isto aqui a K elevado a alfa L elevado a beta e que basicamente na economia clássica e de fato aquele modelo foi criado aquela função funcional aquela forma de Jacob Douglas que vocês já devem conhecer a gente falou algumas vezes de formas funcionais parecidas é uma forma que involucra cinco parâmetros basicamente este parâmetro aqui é um parâmetro que está ligado que se chama parâmetro de tecnologia este aqui é capital este é o parâmetro de capital humano o trabalho e nós temos estas alfa e beta que são simplesmente dois coeficientes associados com basicamente elasticidade de capital e capital humano então basicamente nós teríamos que a produção esta forma funcional diz a produção de uma firma que tem uma forma funcional de Cobb Douglas vai depender do capital então a maquinária o capital que ele tem em termos de máquinas de dinheiro o capital humano em termos dos empregados da formação de eles então dá para votar aqui um certo coeficiente e basicamente teríamos uma forma que depende da tecnologia do capital e do capital humano para que esta para que esta tecnologia seja ou defina uma uma fronteira que seja côncava a gente volta a uma condição adicional alfa mais beta que seja menor ou igual do que 1 porque o problema é que se por alguma razão tipo assim imagina alfa maior do que 1 então quer dizer que na variável k nesta variável ela vai ser convexa porque se vocês lembram x x elevado a alfa ela é convexa se alfa é maior do que 1 e côncava se alfa está entre 0 e 1 então se a gente tiver que alguma delas é maior do que 1 seria convexa em aquela direção e porque a gente vota alfa mais beta menor ou igual do que 1 basicamente porque se a gente tiver alguma alfa alfa mais beta maior do que 1 em algum ponto a gente teria direções do capital e do capitado humano ao longo do qual a gente poderia ter uma trajetória que seja convexa então nós temos esta representação bastante útil muitos dos exemplos consideram este tipo de formas funcionais e de fato como falo para vocês uma das formas funcionais estándar testado econometricamente e dependendo de certos trabalhos que são restritos para determinados tipos de indústrias e demais dá para estimar exatamente qual é o valor de cada um dos parâmetros alfa beta e aquele parâmetro de tecnologia isso faz parte da pesquisa econométrica a importância desta técnica é que podemos usar instrumentos de cálculo e álgebra para investigar as escolhas de produção da firma então é claro que o que nós vamos precisar de algum jeito igual do que a gente fez para o caso da função de utilidade considerar que existem formas funcionais para poder fazer cálculo condições de primeira ordem e conseguir fazer derivadas e demais para entender isso que está ficando aqui e nós temos aqui aqui tem algumas 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 formas funcionais então esta forma a primeira que é de Cobb-Douglas esta forma Cobb-Douglas que basicamente nós temos C1 vai representar o capital o C2 vai representar o capital humano e neste caso está sendo considerado alfa mais beta neste caso o parâmetro aqui igual a 1 basicamente Cobb-Douglas a verdade seria uma família onde aqui em vez de 1 menos alfa votaria um beta qualquer com a condição que alfa mais beta seja menor ou igual do que 1 tecnologia Leontief uma tecnologia se chama Leontief se nós temos que a forma funcional é dada por um mínimo beleza então vamos dar um exemplo de uma Leontief que é claro aquele exemplo dos sanduíches agora vamos supor que para criar um sanduíche nós precisamos dois fatias de pão nós precisamos uma fatia de presunto uma fatia de queijo e uma certa quantidade de energia para esquentar beleza é preciso tudo isso para criar um sanduíche um sanduíche ele é criado por tudo isso beleza agora se eu quero criar aquele sanduíche e se eu estou tipo assim quantos sanduíches eu consigo fazer se agora eu tenho dois fatias de presunto ainda um não dá para melhorar mesmo que aumente um deles não dá porque basicamente a quantidade deles vai depender do mínimo ou seja nós mantemos esta proporção dois um um x e basicamente beleza eu poderia até aqui aumentar para 10 eu poderia votar 8 imagina uma coisa assim e 2 a quantidade de sanduíches não depende da quantidade do pão não depende da quantidade do presunto depende da quantidade do produto mínimo que eu tenho neste caso o queijo se só temos dois fatias de queijo tanto faz o demais a produção vai estar vai ser 2 vai estar dada pelo mínimo então basicamente há uma tecnologia ali um TF é uma tecnologia que se usa bastante porque às vezes na produção daquele produto a gente precisa uma certas quantidades mínimas de cada um beleza e temos esta tecnologia de elasticidade constante que é esta aqui que é se o nosso que estamos considerando aqui é menor do que cero é esta tecnologia que é basicamente c1 elevado a p c2 elevado a p c2 elevado a p e 1 dividido por p que é basicamente parecido imagina parecido como se a gente tiver aqui uma equação de um círculo só que a verdade o nosso roo é negativo então é uma tecnologia basicamente como se a gente tiver c1 1 sobre c1 mais 1 sobre c2 ao menos 1 por exemplo então é uma tecnologia que eu vou voltar na seguinte lista vocês vão ter que encontrar algumas propriedades deste tipo de tecnologias beleza isso por hoje a gente falou bem de algumas propriedades na próxima aula a gente já vai começar a função de lucro e vamos ver exatamente a analogia de tudo que a gente fez na função de utilidade com este problema de maximização de lucro valeu pessoal muito obrigado qualquer coisa só escrever eu lembro para vocês uma hora antes da aula eu fico conectado no Google Meet o link está lá no Google Cloudroom ou se vocês quiserem vir aqui no IMPA na sala 305 obrigado tchau tchau